E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net e eu quero te mostrar resultados aqui dos meus alunos e aqui eu vou te mostrar um aluno meu, o Rodolfo, que é lá de São Luís do Maranhão ele tocando uma melodia de uma música bem conhecida que é a Lindués e tá bem bacana, então eu não tenho muito o que falar a não ser mostrar esse resultado muito bacana que o curso de guitarronline proporciona para os alunos que é de incentivá-los a tocar, incentivá-los a tocar bem e buscar o melhor caminho para aquilo que traz resultado então com vocês o meu aluno Rodolfo e já digo desde antemão que o curso de guitarronline.net está com as matrículas abertas, tá legal? para quem quiser estudar e ter um suporte praticamente diário tá legal? e também tem um e-book gratuito para tirar aqui o link está na descrição, que é como tirar música de ouvido e também tem o grupo no WhatsApp, que o convite está aqui na descrição também então com vocês o meu aluno Rodolfo e também tem um e-book gratuito para tirar aqui e também tem um e-book gratuito para tirar aqui e também tem um e-book gratuito para tirar aqui e também tem um e-book gratuito para tirar aqui e também tem um e-book gratuito para tirar aqui e também tem um e-book gratuito para tirar aqui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto